Farei o exercício 2.28 do Griffiths de eletrodinâmica e ele fala assim. Use a equação 2.29, que é essa equação aqui, para calcular o potencial dentro de uma esfera sólida de raio R maiúsculo com densidade de carga uniforme e carga total Qzim. Compare sua resposta ao problema 2.21. Bom, a equação 2.29 é essa equação, que é o potencial elétrico é igual a 1 sobre 4πy₀ integral da densidade volumétrica de cargas sobre Rdv'. Ok, lembrando que essa densidade é de acordo com o R'. E o exercício 2.21 foi dado que o potencial elétrico dentro dessa esfera é esse valor e fora da esfera é esse valor. Então, nosso objetivo nesse exercício é calcular este valor por essa maneira de trabalhar com essa equação. Então, temos aqui uma esfera carregada e sabemos que nessa esfera você tem um raio R. Vamos colocar um ponto P aqui dentro com uma distância Z. Eu não sei ainda se esse ponto P está dentro ou fora da esfera. Nesse caso, ainda não tem necessidade. Depois eu terei que mostrar as duas partes, ou dentro ou fora. E temos aqui um vetorzinho de distância entre esses dois pontos, que é o R, um pouquinho diferente dele. E um ângulo θ entre esses valores. Ok. Bom, antes de começarmos os nossos cálculos, podemos usar nesse triângulo de dentro uma relação que é o teorema do cosseno, que é o quadrado desse termo é igual à soma do quadrado dos outros termos, menos duas vezes esse termo vezes esse, cosseno do ângulo formado entre eles. E, desse modo, o R sozinho será essa raiz quadrada aqui. Ok. E o dv' que é esse valor? Bom, o dv' ou o dv, nesse caso, ele será igual ao nosso incremento de volume em coordenadas esféricas. Bom, alguns outros exercícios, por exemplo, o exercício 2.7, foi trabalhado em coordenadas esféricas e concluímos que será R ao quadrado seno θ dr dθ dφ. Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver dúvida, é só dar uma olhada, eu já fiz o exercício 2.7. Só dar uma olhada e entender por que são esses valores aqui. Então, nesse caso, já posso trocar os valores na minha fórmula. Agora, é só matemática mesmo, a física já saiu. Então, o ρ, que é a densidade, vezes o dv, que é r ao quadrado, seno θ dr dθ dφ, sobre o r, que vimos agora, que é a raiz quadrada de r ao quadrado mais z ao quadrado, menos 2rz cosseno do θ. Agora, eu terei que trabalhar com uma integral tripla. Bom, simplificando a nossa vida, o dφ, ele não possui valor nenhum dentro dessa integral. Então, podemos integrá-lo separadamente. Então, a integral de dφ é φ. E cadê o φ? Eu não coloquei ele aqui. O φ é esse ângulo azimutal. É um ângulo que varia de zero a 2π para cobrir toda a nossa esfera. Então, ele varia de zero a 2π. Então, trocar os limites aqui de integração, 2π menos zero, que é 2π. A contribuição do dφ é 2π. Então, v de r igual a 1 sobre 4π ε zero, vezes a contribuição do dφ. Ótimo. Agora, esse ρ pode sair, porque ele é constante. Agora, eu vou fazer o seguinte. Esse r ao quadrado dr, eu vou tirar da nossa integral, porque eu quero integrar apenas a parte com o θ. E copia a parte de baixo. Eu posso fazer isso? Ótimo. Então, vamos trabalhar apenas com essa integral aqui, por enquanto. E depois devemos trocar os valores, multiplicando esses valores da frente. Então, trabalhando com essa integral, podemos fazer uma mudança de variável, dizendo que x é igual ao valor que está dentro dessa integral. e o dx é igual a derivado desse valor. Olha, esses valores em relação ao θ são zero, derivado do cosseno é menos seno. Então, menos vezes menos mais. Então, vai ficar 2rz seno θ dθ. Como aqui em cima eu já tenho seno θ dθ, eu coloco ele em evidência. Igual a dx sobre 2rz. Esse valor eu troco aqui. Então, a nossa integral vai ficar o seguinte. Integral seno θ dθ é dx sobre 2rz. E esse valor aqui embaixo é 1 sobre a raiz de x. Ótimo. Continuando a nossa integral, esse valor é para fora. Vamos integrar a raiz de x. Então, a raiz de x é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a 1, que é x elevado a menos 1. A integral desses valores eu tenho que somar 1, né? Para fazer a integral eu divido por esse valor somado. 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Então, aqui em cima vai dar 1, porque menos 1 mais 2 é 1, dividido por 1. Dividir por 1, multiplicar por 2. 2x elevado a 1, que é 2 raiz de x. Então, a nossa integral é 2 raiz de x. Cortando esses valores vai ficar 1 sobre rz raiz de x, que eu tenho que trocar isso agora variando com o ângulo. Então, continuando, porque não acabou, ficará 1 sobre rz a raiz quadrada de r² mais z² menos 2rz cosseno θ. E esse valor varia com o cosseno, que é o ângulo de θ. O θ é um ângulo polar, varia de zero a π. Então, zero a π. Ótimo. 1 sobre rz. Olha, quando o cosseno é cosseno de π, cosseno de π é menos 1. Então, esse pedacinho vale menos 1. Menos vezes menos, mais. Então, vai ficar r² mais z² mais 2rz. E quando é zero, o cosseno de zero é 1. Então, fica menos esse valor vezes 1, que vai dar valor negativo. Menos 2rz. Voltando para a parte matemática do nosso exercício, temos o seguinte, olha. quadrado do primeiro termo mais 2rz primeiro termo e o segundo, mais quadrado de segundo é o quadrado da soma entre r e z. E aqui, o quadrado da diferença entre r e z. Então, esse valor pode cortar com o outro, vai ficar r mais z menos. Esse aqui, eu não sei qual que é o maior, então, vai ficar módulo de r menos z. Ótimo. Então, teremos duas situações. Se o r é menor do que o z, vai acontecer alguma coisa. E se o r é maior do que o z, vai acontecer outra coisa. Então, se o r é menor do que z, o que vamos ter que trabalhar? Ele é menor. Então, se eu colocar ele na frente, é negativo. Então, está errado. Então, vai ficar z menos r aqui. Por quê? Porque é para dar valor positivo. r mais z, joguinho de sinal, menos z, menos z, menos, mais, mais r. Então, vai ficar 1 sobre rz, multiplicando 2r, que é, corta isso com esse, 2 sobre z. e o último, 1 sobre rz, r mais z. Se o r é maior do que z, o que eu terei que fazer? Eu vou ter que trocar os dois de lugar, para não dar negativo. Então, r menos z aqui. Então, é 1 sobre rz, multiplicando r mais z, menos r mais z, porque esse menos, esse menos, multiplica. r cancela. Então, vai ficar 2z sobre rz, corta, vai dar 2 sobre r. Então, esses valores eu vou usar na próxima etapa. Ótimo. Bom, continuando nossos cálculos, temos que o v de r é igual, voltando lá no comecinho, eu vou ter que pegar esses valores aqui, vezes aqueles que acabamos de descobrir. Então, é 1 sobre 4πy₀, vezes 2πρ, vezes a integral. O cuidado que temos que tomar agora é o seguinte, é a integral de r² dr, vezes estes valores. Bom, já que estamos trabalhando dentro da nossa esfera, que ela é de zero, que é o centro, até o r maior, que é o raio da nossa esfera, vamos dividir nosso exercício em duas partes, ou seja, de zero até z, e de z até r. Então, trabalharemos com zero até z e de z até r maiúsculo. Cuidado. De zero até z, trabalharemos com valores de r menores que z, que são estes valores aqui. Então, vezes 2 sobre z, porque esta parte era aquela integral que tinha o cosseno. ótimo. E quando os valores são entre r e z, a r maiúsculo z, são r maiores do que o z, que eu usarei 2 sobre r. Continuando a aplicação do exercício, esse 2 é comum a eles. Então, eu posso passar ele para fora. Então, vai ficar 1 sobre 4π ε0 vezes 2π ρ, vezes esse 2, integral de zero até z, r², sobre z dr, mais integral de z até r maiúsculo. r² sobre r, dá r sozinho, dr, e fechou. Então, o v de r será 2 vezes 2, 4, corta com esse, π com esse π, dá ρ sobre ε0, vezes a integral. Olha só, interessante. Integral de r², r³ sobre 3, que varia de zero a z. A integral de r é r² sobre 2, que varia de z até r maiúsculo. Continuando nossos cálculos, temos que ρ sobre ε0 vezes, trocando os limites de integração, nesse caso, no r, vai ficar z³ menos 0³. 0³, não trabalharemos com ele. Aqui fica 3z embaixo. mais, nesse caso, o limite de integração de cima é r² sobre 2, e o de baixo, z² sobre 2. Continuando nosso trabalho aqui, ρ sobre ε0. Olha, esse z³ sobre z é z². Ótimo. Então, continuando, para ficar igual ao exercício 2.21, eu colocarei um 2 aqui na frente, só para ficar igual. Então, vai ficar ρ sobre 2y0. O que acontece se eu colocar um 2 aqui na frente? Bom, esse valor eu terei que multiplicar por 2, para a multiplicação voltar a ser z² sozinho. Então, mais. Se eu tirar um 2 daqui, fica r², e se tirar um 2 desse aqui, fica z². Bom, dá para juntar esse z² com esse. Como assim? É como se aqui fosse 3 sobre 3. Então, 2z² menos 3z² dá menos z². Ótimo. Então, esse é o potencial. Mas, tem um problema. Esse ρ é a densidade volumétrica de carga, que é a carga pelo volume trabalhado. 3q sobre 4πr³. Isso eu troco ali. Então, v de r será 3q sobre 4πr³, vezes 1 sobre 2y₀, vezes r² menos z² sobre 3. Continuando nossos cálculos, eu posso trabalhar... Esse r³ está certo. Posso trabalhar assim, ó. v de r é igual. Vamos mandar esse 3 para dentro. Então, é 1 sobre 4πy₀, que eu juntei esse 4π e esse y₀, vezes 2 dá 8. 8πy₀ aqui. Sobrou r³. Em cima sobrou o quê? Esse 3 eu vou mandar para dentro da nossa expressão aqui. Ótimo. Então, v de r será 1 sobre 8πy₀, q sobre r³, 3r² menos z². Bom, não está parecido ainda com essa resposta aqui. Faltam uns detalhinhos só. Então, o que eu terei que trabalhar aqui? Esse r³, eu posso deixar ele apenas como r e ver o que vira. Então, é 1 sobre 8πy₀ vezes q sobre r. Ok. E distribuir r² para os dois valores. Ótimo. Distribuindo, isso cancela. Então, continuando, o v de r é 1 sobre 8πy₀ vezes q sobre r3 menos z² sobre r². considerando o z como r, porque eu estou trabalhando em v de r, para finalizar o exercício, trocarei o v por r e concluímos o exercício, porque esse valor é igual a esse valor inicial. Esse foi o exercício 2.28 do Griffiths de eletrodinâmica. se eu sou o exercício 2.28 do Griffiths Obrigado.